Olá, sejam bem-vindos ao canal Marina Cacau e famosos Bernardo Sousa e Bruna Gomes, sempre animados. Bruna tenta irritar o namorado até que ele assista a série que ela quer ver. Acham que conseguiu? Vejam. Uma minhoquinha faz ginastiquinha. Duas minhoquinhas fazem ginastiquinha. Três minhoquinhas fazem ginastiquinha. Quatro minhoquinhas fazem ginastiquinha. Bernardo Sousa e Bruna Gomes em casa, juntinhos. Bruna sempre atenta ao Big Brother. O chãozinho aí nasce por essa é o Paulo. O Paulo pode explicar-lhe aquilo que aconteceu no grupo ontem. Aquilo que vai acontecer hoje em São Paulo. O que é isto? O que é este power todo? Anda aqui, anda para aqui. Anda. Mais. Está com medo. Anda, quer ver? Opa, canhão. É foto. Olha, não vai se produzir. Não, vou sim. Mas nós estamos indo no evento. Evento da vida. Exato. A vida é um morango. É um morango aqui no Nordeste. Morri. O evento foi no restaurante Amfíbio, em Lisboa. Mais concretamente, na Doca da Marinha, com o chefe Miguel Rocha Vieira. Se gostaram, deixem um like, sigam o canal, comentem, partilhem, ativem o sininho para receber todas as novidades e sejam muito felizes. Muito obrigada por assistir. Até já.